A Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da CNA debateu a remuneração dos produtores e fornecedores de cana por meio do crédito de descarbonização por biocombustíveis, conhecido como Cebios, durante reunião realizada nesta quarta-feira em Brasília. O benefício por serviços ambientais está previsto dentro do programa RenovaBio para usinas de etanol, mas o setor entende que os produtores também devem ser remunerados. A maior preocupação é a seguinte, é que ele vai gerar esses Cebios, mas quem vai comercializar é a indústria. E esse recurso tem que vir para o produtor, parte dele, o que é exclusivo do produtor tem que ser repassado para o produtor. Agora, o que é de direito da usina, da indústria, deve ser repassado para a indústria. Os participantes da reunião reforçaram o direito dos produtores, mas ressaltaram que o RenovaBio é um programa que está sendo implantado e ainda precisa de ajustes nas partes de regulamentação e negociação. O Cebio é feito no campo, ele não é feito dentro da indústria. Portanto, é justo que os produtores recebam parcela desse crédito que será recebido pelo RenovaBio. Com bastante confiança, união das entidades, com apoio da CNA, a gente vai conseguir isso daí. A reunião também contou com apresentações sobre a campanha da CNA contra a venda casada de produtos bancários atrelados ao crédito rural, as perspectivas macroeconômicas para o ano que vem e os desafios fiscais do Brasil e o acompanhamento dos resultados da safra 2019 e 2020.